e agora tá atrapalhando esse vídeo então galera beleza galera hoje eu tô aqui no baú mágico eu pirei sabe eu quando eu recebi aqui eu pirei na batatinha é agora tamo aqui beleza tô te mandando um pedido aí tô te mandando uma coisa no zap vê aí não é nada não é nada não é nada não galera ou mais baú mais emotes e aí é porque eu quando eu ganhar para que eu vou pirar né beleza galera vou entrar aqui o calan e eu tamo jogando gente é o time azul né kaká galera desculpa se o áudio tá ruim galera o autismo olha o autismo aqui autismo peraí o meu carregou ainda não beleza carregou tá já tô pronto vixi 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 Deixar essa mosqueteira passar Uma coisa aí Beleza Desceu ali Desceu Caraca Tá zero a zero Caraca Uma molecada Só agora que eu vou com ele Só agora que eu vou com ele Caraca 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 Que combo doido Que combo doido Que combo doido Olha isso aqui Que combo doido Putz grilo velho Eu não ia ficando Que combo doido Eles podem ganhar assim Eles foram Não tem uma boa vitória Ganhamos galera Ganhamos aí Galera ganhamos aí A batalha por um a zero Dá um like no vídeo Vem Vem Dá um do outro